Começar o ano e sair no lucro ainda? Aqui na Aloha Modos, com o consórcio Moto na Mão. Porque aqui você compra sua moto sem juros, sem comprovação de renda e ainda ganha o presente. Comprou o consórcio, ganha... Licenciamento, IPVA e mais a frete e placa. Tudo grátis. Exatamente. Honda Visa a partir de quanto? A partir de R$ 94,16. E se for a Titã? R$ 110,13. Gostou? Tem muito mais. Tem toda a linha esperando por você. E nesse consórcio Moto na Mão, você tem que correr pra cá, que fica na Avenida Robert Kennedy, 131. Telefone? 5687-0808. Aloha Motos! Vem pra cá!